Olá amigos, bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós gostaríamos de tratar sobre mais alguns atos irregulares, alguns atos criminosos praticados pelo PT no governo do estado do Piauí. Selecionamos recentemente no blog do Tony, no portal TV Piauí, 30 crimes praticados pelo PT no governo aqui do estado. Hoje nós estamos trazendo mais quatro desses crimes, mais quatro, e vou relacionar para vocês agora aqui do podcast. Está lá no blog, você pode acessar direitinho, lá inclusive tem link para matérias correspondentes sobre isso e vamos lá. O primeiro desses crimes é o fechamento da empresa solar Coca-Cola na zona norte de Teresina, fechamento da empresa Dudico na região da Grande Teresina, mais de 1.500 desempregados. Qual o problema? Falta de infraestrutura, água, energia elétrica, transportes, que são as estradas, e também os elevados impostos cobrados pelo governo do estado. O segundo que nós anotamos hoje, o atraso de 10 anos na execução das obras de duplicação das rodovias BR-343 e BR-316 nas entradas de Teresina, que é a única capital do Nordeste que não possui rodovias duplicadas em suas entradas. Foram inauguradas em 16 de agosto de 2020 o aniversário de Teresina, mas ainda assim as obras permanecem inacabadas. O governo concluiu apenas 80% das obras tanto na 343 quanto na 316 e aplicou valores a mais de quase 30 milhões de reais para a realização destas mesmas obras, tudo isso por conta do atraso. O terceiro é o escândalo da adutora do litoral. A obra foi iniciada há mais de 16 anos e ainda não foi concluída por conta de irregularidades praticadas pelo próprio governo. Quais seriam essas irregularidades? Primeiro de tudo, eu acho que o aumento elevado no preço da obra. Ela deveria custar 350 mil reais e hoje está orçada em 54 milhões de reais. Penso ainda na tentativa criminosa de passar por cima de um cemitério indígena. Logo o PT do governador do estado do Piauí, que defende tanto as áreas indígenas, que entra na justiça contra o governo federal por conta de suposta agressão aos indígenas na região amazônica e outras regiões do Brasil. E aqui no estado do Piauí, isso é silenciado pela imprensa local, tenta passar por cima de um cemitério indígena de acordo com o documento que nós temos aqui assinado. Eu vou abrir aqui o documento que é assinado por autoridade da própria empresa que está realizando a obra. Está aqui, é um relatório parcial da adutora do litoral ao Instituto de Desenvolvimento do Piauí. O diretor técnico doutor Antônio Marcos Silva Lima é assinado pelo Paulo Henrique Silva Borges, coordenador de arqueologia da adutora do litoral, onde ele coloca nesse documento que foi protocolado no dia 30 de agosto de 2021, lá no IDEP, que existem inúmeras irregularidades. Aqui ele fala sobre que o reservatório da Ilha Grande encontra-se num terreno da União, de Barra Grande, em Terras da União. Barrinha, por determinação do IFAM, terá que salvar e resgatar quatro sítios arqueológicos que estão localizados no trajeto da adutora, inclusive um cemitério indígena. Então ele fala sobre regularização das licitações ambientais para esse projeto, que é muito importante para o litoral. Essas irregularidades atrasam a obra. A tentativa criminosa é de passar por cima de outros três sítios arqueológicos, além de propriedades particulares. Um deles, um dos proprietários, é o senhor Daniel Cabrinha, que se sente prejudicado e reclama ao governo, através, inclusive, de ação judicial já anunciada. O quarto ponto é a paralisação por tempo indeterminado do abatedouro público do município de Autos. A obra está praticamente concluída desde 2007. Nunca foi terminada pelo governo do Estado do PT. Investimento aproximado de meio milhão de reais. Desperdício total do sistema de abastecimento de água da estrutura e toda a parte física, porque está tudo abandonado. Tudo abandonado. Nós fizemos, em 2014, 2015, uma denúncia ao secretário do desenvolvimento rural com um pedido de providências para que a obra fosse concluída. E entregue ao povo, finalmente, foi iniciada, veja bem, em 2007. Portanto, nós estamos há quase 20 anos, né? Entrando na segunda década de início dessa obra, com a parte física praticamente toda concluída, com a questão dos sistemas de abastecimento de água também concluídos e, mesmo assim, a obra permanece inacabada e, portanto, não é entregue à população. Então, são mais quatro. Anote e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Um abraço e até o nosso próximo encontro.